Infelizmente, Ribeirão Preto tem um exemplo negativo quando se trata de preservar o seu patrimônio histórico. Ao longo do tempo, esse local foi abandonado, não teve cuidado nenhum. Por que que Ribeirão Preto não dá o valor que deveria dar para o seu patrimônio cultural? Na verdade, a cidade, né, ela não tem uma política pública específica focada na questão da preservação da nossa memória e na preservação do nosso patrimônio cultural histórico, né? O que acontece hoje, lamentavelmente, com o Memorial das Palmeiras, na verdade, você vê acontecendo com vários outros espaços significativos para a nossa história aqui em Ribeirão Preto. Veja só, no caso do Memorial das Palmeiras, que falta, por exemplo, ali uma política permanente de zeladoria, uma política permanente de manutenção do espaço, né? Isso tudo, evidentemente, como porta de entrada para uma política de preservação, porque quando foi concebido o Memorial das Palmeiras, era para guardar uma memória significativa das palmeiras que estavam ali na Avenida Jerônimo Gonçalves. Agora, não adianta também simplesmente construir um memorial. É necessário fazer a sua manutenção, a sua zeladoria, enfim, preservar uma memória cuidando daquilo que significa essa memória. O exemplo mais evidente é o Memorial das Palmeiras, que está sendo mostrado aqui no Tati Cidade. Mas veja, a própria Praça 15, por exemplo, também não tem esse aspecto de abandono, de sujeira, de descaso, por parte de quem, em primeiro lugar, deveria cuidar dela, que é o poder público. Na Tati Multiplataforma.